Última formatura dela, que tem muita contribuição para o mercado de seguros, Jane Mansur. Jane, a gente viu que foi muito emocionante aqui a formatura, para ti, para os alunos, para o mercado como um todo. Como é que foi sentir esse momento? Eu tive uma turma muito solidária. Realmente eles nos ajudaram em todo esse processo de mudança da escola, do sindicato, enfim, do próprio mercado. Isso tornou essa turma ainda mais especial? Muito mais especial. Eu conversei, nós estamos nas 75 turmas. E essa me marcou muito pela amizade. Eu vi também, tu citou, as pessoas aqui da mesa também citaram, a importância dessa profissão corretora de seguros. Ninguém melhor do que tu para nos falar um pouquinho sobre isso. Gente, hoje um corretor de seguros, ele não é apenas o cara que vende. A gente tem batido nisso há muito tempo. Ele é uma pessoa que gerencia o risco de uma família. Ele vai escolher as melhores opções e vai entregar para aquela família as melhores opções. Não tem profissão melhor que isso, né? Que te protege. E com certeza esses profissionais que hoje se formaram aqui, sob a tua batuta, estão bem preparados para o mercado? Ah, estão, senão eu vou atrás deles. E agora o telespectador quer saber, nos conta um pouquinho, se tu não puder contar tudo, né? O que Jane Mansur vai fazer? Esse que é o último ano, né? Vai se aposentar? Vai nos deixar, de certa forma, mas tenho certeza que não completamente? Gente, no início eu vou ficar um pouquinho nos bastidores, porque eu tenho alguns alunos que eu tenho que trazer eles para fazer algumas dependências. Então, a gente não deixa um aluno para trás. Eu vou ficar cuidando se eles vão estar matriculados para não perder o curso. Então, vou ficar com a fundação um pouquinho nos bastidores, mas tenho alguns projetos. Eu faço trabalho voluntário, eu tenho uma escola que eu assisto. Eu tenho viagens já marcadas, tenho três projetos, eu tenho seguradora me convidando para fazer algumas coisas. Então, tem bastante coisa pela frente. Só não vai ser aquelas 10, 12 horas por dia. E quando tiver mais detalhe, vai contar para os telespectadores aqui do Seguro Semistério, do JRS. Em primeira mão. Jane Mansur, que vai nos deixar esse ano, mas não completamente. E no futuro a gente vai saber o que a Jane vai preparar e ajudar ainda mais no mercado. E no futuro a gente vai saber o que a Jane vai preparar e ajudar ainda mais no mercado. E no futuro a gente vai saber o que a Jane vai preparar e ajudar ainda mais no mercado. E no futuro a gente vai saber o que a Jane vai preparar e ajudar ainda mais no mercado. E no futuro a gente vai saber o que a Jane vai preparar e ajudar ainda mais no mercado.